Apresentando Angry Birds O filme Ah, olá, tudo bem com você? Bom, tá tudo bem somente com você Pois comigo não está nada bem E você sabe por que eu não tô bem? Isso porque eu tenho uma única coisa que eu sempre tenho Sim, eu tenho raiva Na verdade eu tô com muita, muita, muita raiva E você sabe por que? Ah, eu sei, eu te falo porque eu tenho muita raiva O meu nome é Red E eu sou um pássaro Na verdade, um pássaro muito furioso E até hoje eu estou vivendo na Ilha dos Pássaros Onde tem uma ilha super feliz de pássaros Enquanto eu estou controlando a minha raiva Minha pura raiva Olha só, Sr. Red Eu sei que você tá com raiva Mas você sabe que você está na Ilha dos Pássaros A ilha mais feliz dos pássaros Onde os pássaros sempre vivem mais felizes E também controlar a raiva A sua doença mental Que não é a raiva do tipo do ex É a raiva de emoção, tá bom? Ué, eu sempre vou controlar a raiva Mas eu não tô com raiva Você que tá com raiva Não, cara A raiva A raiva que sempre está nos nossos nervos Ah, agora eu já entendi Tá bem, né Me disseram que eu preciso ir Em um lugar onde eu preciso controlar a minha raiva Ah, olha só Eu acho que eu achei Isso vai ser uma tortura Que beleza Oi, Red Você deve ser o Red, né A propósito, o meu nome é Matilda E sejam bem-vindos ao Centro de Aceitação Super Infinita E eu vou te ensinar A você controlar a minha raiva A sua raiva Então dá o lau para os meus novos amigos Então, galera Dá um oi para o Red Oi, o meu nome é Bomba Um pássaro preto Que toda vez que eu sempre me encrenco Em situações tensas Eu sempre me explodo Sabe? Como que eu sempre me faço uma explosão Como se fosse uma bomba de verdade Ah, olá, Red E eu sou o Chuck Um pássaro amarelo Que eu sempre corro muito rápido Igual um velocista muito super de verdade Igual o Sonic Mas só que de ser pertence a outra história E aliás, o Chuck é meu pássaro favorito Até porque ele tem a mesma voz que eu Ah, olha só, Red Depois de apresentar pra você O Bomba E o Chuck Eu quero apresentar pra você O Terêncio Ah, Terêncio? Não devia ser Terrorrencio Porque você é meio medonho, né? Ah, tá bom então Gostei do papo Beleza, já que eu apresentei todos vocês Tá na hora de controlar A raiva Pelo movimento Então você começa Junk Águia Garça Pavão Bonito de neve Gafanhoto Árvore E etc E também de pata para baixo Ah, eca Ai não Acho que eu tô Acho que eu tô conseguindo Mas eu quero me explodir Ai não Ai não Eu acho que eu vou Uh, nossa Isso é tão confuso Muitos pássaros estão vindo Porque tem alguma coisa chegando Então eu vou lá ver Nossa, o que que é isso? Um barco gigante? Saudações No meu mundo O mundo dos porcos E a propósito O meu nome é Leonard Mas você pode me chamar de Leonardo Se você quiser E eu Sou um porco Ei, Red O que que é um porco mesmo? Ah, eu não sei não Mas muitos porcos vão vindo por aqui Na nossa ilha dos pássaros É Que clichê Olha só, pássaros Antes de começar tudo Eu quero te falar uma coisa Um, antigamente Eu fiz muitos amigos Nem em primeiro lugar Mas agora eu fiz novos amigos Que no caso vocês São todos vocês, pássaros Aê Uhul E ainda bem que nós fizemos A nossa festa Então eu quero apresentar pra vocês O Eastling O único objeto que pode lançar A qualquer coisa Incluindo ele Aê, ó O seu porco Por que você não cala a boca E conserta a minha casa? Ah, eu já sei Eu quero chamar Um voluntário Da plateia Começando por ele Ah, eu? Uhum Ah, vai lá, Red Vai lá Não, não, não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá bom, tá bom Tá bom Ah, olha ele aí Preparar Ai, o que a gente disse Que eu tô preparado? Apontar E... Fogo Ah Pau Uh, au Uh, ai Ah Ah E depois dizem que pássaros consegue voar Incluindo eu Aê, Chucky Olha só que a gente tá Oi, onde é que a gente tá, Red? A gente tá no navio dos porcos E só assim a gente consegue vasculhar Um navio inteiro desse porco desgraçado aí Que tá agindo que nem amigo Mas eu não pareço que ele está agindo com o meu amigo Até porque ele destruiu minha casa Minha casinha Ah, eu fico com pena com você, Red Aí, ó Olha só o que eu achei O que você achou, Bomba? Achei um monte de porco Oh, beleza Eu vou contar pra todo mundo, viu? E aí, meus pássaros lindos e porcos feios também Olha só Eu acabei vasculhando o navio deles Ai, o que? Como assim? E sabe por que eu vasculhei o navio deles? Isso porque eu descobri que tem um monte de porco aí Olha só E olha só Ainda tem uma coisa muito estranha Que é muito suspeito E muito estranho Que obviamente você não vai perceber, né? Então me deixa eu te vinhar Você invadiu o navio deles, Red? Não, olha só, cara Eu não quero recompensa E se tem alguém que possa me imaginar A fazer uma homenagem a mim Então eu dispenso Uh! É, vai pra eles Uh! Ah, vai pra eles ou pra mim? Pra você Ah, tá bom, tá bom Eu vou dar um fora Tchau, 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 tchau Uh! Olha só o que eu achei Um ovo super delicioso Vou comer ele Aí, ó Você, ó Porcão Isso aí é frágil Então você é o melhor pegar Então não é seu, tá bom? Ah, vai E quem disse que era problema Que era problema meu? Hahaha Tô, hein Tô, peguei você, hein Desgraçado Hahaha Não, eu não sou desgraçado Você que é desgraçado Aí, Chucky E bom, mãe Parece que eu preciso muito da ajuda de vocês Acontece que esses porcos aí Irritantes Estão destruindo a minha casa Tão me infernizando a minha vida Então sabe o que eu preciso da ajuda Pra poder derrotar esses porcos aí? Não Qual? Eu faço Um mega águia Um mega águia Ai, eu adoro ele Eu sou um mega fã dele Eu também É, pois é Então é por isso que eu preciso da ajuda de vocês Pra poder Pra um mega águia Pra gente chamar um mega águia Pra poder derrotar esses porcos aí Lá na montanha No lago da sabedoria Então, o que vocês me dizem? Ah, por que tu me disse logo? A gente vai ajudar Bomba Vamos nessa E, aliás Se o mega Se a gente chamasse o mega águia Por que a gente não falasse o grito de guerra deles? Hã? Grito de guerra? É, tipo assim, ó É Ah, mas não Mas o grito de guerra é do tipo assim, ó Ou até do tipo assim, ó Que chega, mano Chega Calem a boca Esses gritos de guerra aí Falsos aí Estão estourando meu ouvido, velho Alguém aí tá com raiva Nossa Isso é simplesmente surreal Ai, nossa O lago da sabedoria Ah, olha só Dá até pra nadar Vem aqui, bomba Vem aqui Ele que dá um legal Ei, não entra no lago da sabedoria Não cospe na boca dele Não cospe de volta E não engole Ah, que nojo Ah, mas só pra avisar Que o Mega Águia tá chegando E ele vai vir a gente E olha só, hein Esse lago aí É o lago do mijo O lago do mijo? Ah, que nojo Ó, olha só Ainda bem que vocês apareceram E vocês querem me conhecer Então contemplem O Mega Águia Então, quais os seus nomes? O meu nome é Red E eu sou o Chucky E eu sou o Bomba Então, o que vocês querem aí? Olha, Mega Águia A gente precisa da sua ajuda Porque tem uns porcos Que visitaram inesperadamente A Ilha dos Pássaros E eles estão destruindo a casa E eles estão infernalizando a minha vida Então, eu posso pedir a ajuda de você? Ah, deixa eu pensar Desculpa, mas eu tô aposentado Oh, droga Aí, você e seus pássaros idiotas Meus alertar? Mas a gente não acredita em você Então, sabe o que a gente precisa? O quê? Então, a gente precisa de um líder Ué, na verdade Eu não sou nenhum líder Eu sou apenas um pássaro muito raivoso Mas, além da... Falando em raiva Eu estou com um pouco de raiva Na verdade, não Corrigindo Eu tô com muita 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 raiva Desde... Desde... Desde o que eu falei No começo dessa história Então, a gente precisa Ser muito brabo mesmo E também construir um navio Pra poder trazer os nossos ovos de volta Ou seja, os seus filhos E que é o caso, né? Vocês não querem substituir os seus filhos, né? Não Então, o que a gente deve fazer? A gente deve construir um navio E ir na Ilha dos Porcos E que é pra lá que eles estão aí E é pra lá que a gente vai Então, quem é que tá com raiva? Sim, nós vamos Então, quem quer trazer os ovos de volta? Nós Então, vamos nessa É Uhul Pois é, né? A gente chegou na Ilha dos Porcos E descobri que Se que é aquele cara aí O Leonado Aquele porcão aí É o rei Mas como assim, né? Mas tudo bem Vamos trazer o nosso estilingue aí E daí vamos lançar Porque nós somos pássaros revoltados Pássaros zangados Então, eu vou primeiro E olha só, Hatt Vou ficar triste quando você morrer Descanso em paz, meu amigo Descanso em paz Chega Galera Chega de drama E vamos E vamos focar O que a gente tá fazendo Aliás, isso vale pra você também, hein? Agora vamos nessa Uhul Fogo Pshua Ahul Isso vai doer Aê, consegui Agora vou entrar Uhul Olha só Agora com tudo Eu peguei todos os ovos Da Ilha dos Pássaros E agora Eu vou trazer eles de volta Pra minha barriga Aí, ô Seu porcão Se não é mal, hein? Porque nós Nós, os pássaros Da Ilha dos Pássaros Nós somos revoltados Isso porque vocês pegaram Nossos ovos de propósito Então, como eu disse, né? Eles são frágeis pra caramba Então, eu deixo de uma resposta Pra você Pra você comer esses ovos Nã-ã Ah, você não vai não Você não vai interromper Ai, tá bom Ai, tá bom Ai, tá bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, onde é que eu estou, hein? Ai, meu Deus Quantos dinamites É, isso aqui vai bombar Ah, olha só Eu achei você Nem que a vaca tuça Hahaha Olha só Agora sim vou comer Vou comer meu ovinho, hein? Ei, você Seu porcão Não pode comer ovos Ah, o que que eu vou fazer, hein? Eu sou guloso Sou gulosão, hein? Então, o que você vai fazer? Vai controlar a sua raiva, seu sombrancelhudo? Ah, sombrancelhudo, não é? Mas, então, vem aqui Não, me dá meu ovo Me dá meu ovo Você me irritou pela última vez É, pois é mesmo Ai, não Vai explodir Ah, olha só Agora sim Os ovos estão de volta Graças ao Red É, mas só uma coisa Cadê o Red? Ai, não O Red? Ai, não A ilha dos... O castelo dos porcos Está tudo explodido Eu acho que ele morreu Ai, nossa Que explosão, hein? Red! Aê, aê Você tá vivo Ah, é Eu tô vivo E olha só, hein? Parece que o ovo chocou, hein? E nasceu três filhotes azuis Muito fofinhos É, pois é Eu fico feliz por você Conseguimos Aê, aê Uh, 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 uh Uh, 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 uh Opa E agora sim, né? E pronto Agora a ilha dos pássaros Está são e salvos Graças a eu mesmo Que eu salvei todos os ovos Da ilha dos pássaros Dos próprios pássaros, né? E aí Chocou um monte de filhinhos Fofinhos E que dá uma vontade De apertar as bocheças E ao menos daquelas tinhas Que sempre apertam As bocheças das criancinhas E olha só Parece que o que eu aprendi É controlar a minha própria raiva Então Quem não tem a sua própria raiva, não é? Bom, pelo menos a gente tem Hã? Quem falou isso? Nós Red, você veio aqui? Sim, pois é Junto com os meus amigos Chucky e Bomba É, pois é Uh, uh, uh E aí, cara? Ah, olha só, cara Chucky, você aqui Você é meu egg bird favorito Ai, eu sei Eu percebi que você tem A mesma voz que eu, hein? Então É, graças a Deus Então O que vocês fizeram fazer aqui? É, pois é Vocês se perguntaram Por que a gente está aqui? É, por que a gente está Atrás desses porcos desgraçados Mais uma vez, hein? Ah, pois é, né? E, pois é E o que? Você sabe onde é que eles estão? Bom, eu já sei, né? Eles estão aí Eu capturo os seus ovos Sem seus pássaros desgraçados E boneco de neve também Pois é, né? Então O que é a gente detonar Aqueles porcos Para poder salvar os ovos? É, boa ideia Então Está na hora de ficar bravo Agora vamos nessa Ah, e olha só, hein, galera Agora o nosso ovo Já está sã e salvo Graças a você, Olaf Ah, obrigado, hein? E mais uma coisa O que vocês fizeram com aqueles porcos? Aqueles dois porcos? É, pois é, né? A gente sabe, né? Já que nós estamos furiosos E também a gente aprendeu uma lição É, junto comigo E também vale pra eu também E vale pra você também Porque, olha só Ai, aquele boneco de neve desgraçado E aqueles pássaros Ai, vozes não machucaram meu nariz E aquele pássaro bomba Me explodiu É, pois é, né? Bem feito Então O que vocês estão afim de fazer agora? Ah, já sei Vamos bater um almoço, né? Pois é, né? Vambora Estou morrendo de fome É, pois é Não pode esquecer isso Não é, Olaf? É, pois é, né? Minha dupla magnífica Que tem a mesma voz, né? Então, lá vou eu Uhuhuhuhuhu É, pois é Eu espero por mim Tchum Tchum Tchum